Os valores estão investidos Ninguém mais quer conversar As pessoas estão do teu lado Mas o teu rosto nem vão olhar Vivem de olhos atados Na tela do celular Estão nas redes sociais Dia e noite sem parar Estão nas redes sociais Dia e noite sem parar Olha para frente é celular Olha para trás é celular Esquerda e direita é só celular O povo de hoje não quer mais conversar Olha para frente é celular Olha para trás é celular Esquerda e direita é só celular O povo de hoje não quer mais conversar A moda agora é Tik Tok Facebook, Twitter Muitos estão no Instagram Interagindo sem parar Mas há pessoas do teu lado Querendo dialogar Mas não se ouve uma palavra Os olhos estão no celular Os olhos estão no celular Os olhos estão no celular Mas não se ouve uma palavra Olha para frente é celular Olha para trás é celular Olha para trás é celular Esquerda e direita é só celular O povo de hoje não quer mais conversar O povo de hoje não quer mais conversar Olha para frente é celular Olha para trás é celular Esquerda e direita é só celular O povo de hoje não quer mais conversar Olha para trás é celular Esquerda e direita é celular Esquerda e direita é só celular O povo de hoje não quer mais conversar Olha para frente é celular Olha para trás é celular Esquerda e direita é só celular O povo de hoje não quer mais conversar Eita celular É só celular Olha para trás é celular